Bom, eu vou corrigir aqui uma notícia que eu divulguei erroneamente no dia 24 de junho. Qual foi o erro? Eu disse que o gasto dos deputados federais com viagens a destinos turísticos durante o ano passado, o correto é 3 milhões e 900 mil reais, ok? E não de quase 4 bilhões, como eu disse. Eu repito, portanto, corrigindo que o gasto foi de 3 milhões e 900 mil reais. Nós temos mostrado aqui nos jornais viagens internacionais, porque, obviamente, elas são custeadas com o dinheiro público.